Daí galera que adora um desconto. O assunto hoje é sobre óleo de cozinha. Afinal comida quando é frita, não tem erro. Qualquer tipo na fritura imersiva, fica crocante, e saborosa. E não para por aí, para temperar salada, e até nas receitas de bolões e pães, você vai precisar de um bom óleo de cozinha. Até a língua da sogra, vai precisar de óleo para poder fritar, e não estragar o teflon da panela. Por isso vou mostrar os melhores do mercado, mas antes. Se não é inscrito ainda, aproveite agora para se inscrever e dar aquele joinha no vídeo. Assim ajuda a gente a melhorar cada vez mais. E não perca nenhum cupom ou oferta das maiores e melhores lojas da internet, atualizadas diariamente em nosso site, cupom mestre.com.br. Muito mais economia em suas compras online. Fique até o fim, que tem dica de ofertas e como comprar esses óleos de cozinha com desconto. Saber escolher o melhor óleo de cozinha, é importante, porque ele é essencial na maioria das receitas culinária. Ele é usado desde tempero em saladas, como é usado em preparo de bolos e frituras. Desta forma, hoje no mercado você encontra diversas marcas à disposição, e também feito de matéria prima diferente. Por exemplo, tem o óleo de soja, mais comum e tradicional usado em frituras. Os de milho, ideal para bolos e pães. Os de canola, que são perfeitos para temperar salada. E tem até extraído do godão. Lembrando que o óleo, não é vilão da nossa saúde. Dependendo do tipo, ele tem seus nutrientes também. Como o ômega 3, 6, a vitamina E, os oxidantes que ajudam no combate do envelhecimento. O cuidado fica na quantidade, o qual não deve ser exagerado. Por isso, vou mostrar os melhores do mercado, confira. O primeiro colocado, é o óleo do milho mazola. Presente no mercado brasileiro há mais de 50 anos, o óleo mazola é sinônimo de qualidade e tradição. A mazola nasceu em 1911, nos Estados Unidos como fabricante de óleo de milho. O óleo, utilizado tanto para cozinhar, quanto para temperar saladas. Chegou ao Brasil em 1954, e atualmente está presente em mais de 20 países. Este óleo tem um baixo teor de gorduras saturadas, e níveis equilibrados de ácidos graxos, mono e poliins saturados, e por isso é considerado um óleo saudável. Pode ser usado no preparo de grelhados, assados, massas, e diversas receitas. O segundo colocado, é o óleo de girassol, salada. A marca salada pertence ao grupo Seara, e está presente no mercado brasileiro desde 1929. Este óleo de girassol, é produzido com sementes selecionadas e filtrado 8 vezes, garantindo um produto sem resíduos. Segundo a marca, é ideal para o preparo de pratos cozidos, fritos, assados, ou doces. Como todo óleo de girassol, é rico em ácidos graxo, e vitamina E. Lembrando que, o óleo de girassol possui propriedades anti-inflamatórias, e antioxidante. Colabora com a saúde do coração, da circulação, do cérebro, e até mesmo da pele e cabelos, protegendo-os do envelhecimento precoce. O terceiro colocado, é o óleo de soja soia. Produto recorrente na mesa dos brasileiros, o óleo de cozinha soia surgiu em 1989, e segundo o fabricante, é líder de vendas no mercado de óleos de cozinha, presente em 8 de cada 10 casas brasileiras. Este é sem dúvida, um dos produtos mais populares da marca. O produto é filtrado 5 vezes, e como todos os óleos de soja, é rico em vitamina E. Lembrando que uma colher de sopa do produto, tem 78 mg da vitamina, o que corresponde a 80% da necessidade diária de um adulto. Também possui ômega 3, e ômega 6, em sua composição. Mas vale o alerta, óleos de cozinha devem ser consumidos com moderação para que sejam benéficos. O quarto colocado, é o óleo de canola lisa. A marca lisa, está presente nas mesas e cozinhas brasileiras há mais de 45 anos. O óleo de canola, segundo a marca, produzido 100% a partir das sementes da flor de canola. Como todo óleo de canola, é rico em ômega 3, um nutriente que nosso corpo não produz, mas é essencial para seu bom funcionamento. Também possui ômega 9, gorduras monoinsaturadas, e poliinsaturadas, igualmente importantes para o bom funcionamento do organismo. O quinto colocado, é o óleo de soja orgânico Copernatural. Se você busca uma rotina alimentar mais saudável, com produtos o mais natural possível, o óleo de soja da Copernatural pode ser uma ótima opção. Livre de transgênicos, é produzido a partir de grãos de soja cultivados sem agrotóxicos, ou qualquer insumo químico. Segundo a marca, a prensagem é realizada a frio, mecanicamente, sem adição de solventes químicos, o que o diferencia dos óleos de cozinha feitos de soja convencionais, disponíveis no mercado. Por ser de origem vegetal, é naturalmente livre de colesterol. O produto possui selo orgânico, fornecido pelo Ministério da Agricultura. O sexto colocado, é o óleo equilibril, da Lisa. Se você gostaria de reunir todos os benefícios nutricionais dos óleos mais saudáveis do mercado, a Lisa propõe uma solução. O óleo equilíbrio, é composto por um mix de óleos de milho, girassol, e canola, e reúne ômega 3, ômega 9, e vitamina E, na mesma formulação. Presente em alimentos como o óleo de canola e salmão, o ômega 3 é um nutriente essencial para o bom funcionamento do organismo. Já o ômega 9, é igualmente importante, está presente no óleo de milho, e oleaginosas, como castanhas e nozes. A vitamina E, por sua vez, é um antioxidante natural, encontrada no óleo de girassol em sementes e verduras. A união destes três óleos, segundo o fabricante, é uma ótima opção para quem busca uma dieta balanceada, e uma forma de manter esses nutrientes presentes no dia a dia. O sétimo colocado, é o óleo de girassol Sinha. A Sinha tem mais de 35 anos de atuação no mercado brasileiro. Atualmente, seu catálogo tem uma lista de produtos bem variados. O óleo de girassol da marca, é rico em ômega 6, e vitamina E, nutrientes fundamentais para um organismo saudável e com bom funcionamento. Segundo o fabricante, é perfeito como tempero para saladas, e no uso diário da cozinha em diferentes receitas. O que achou de todos esses modelos? Que tal comprar agora com desconto? Confira na descrição do vídeo, os links promocionais do Copomestre. Boas compras, e até o próximo vídeo!